Oi gente, bom, eu tô aqui pra dar um aviso que eu vou começar a colocar a minha intro antes dos meus MVs Porque tem muita gente fazendo isso e eu não colocava porque eu achava estranho duas músicas em um só vídeo Mas agora acho que eu vou me acostumar E tem alguns vídeos que eu não vou colocar aí porque uma certa doença é maravilhosa Então é só isso e tchau